Apocalipse Apocalipse, de onde que veio essa ideia de escrever de maneira tão complicada assim? Porque parece um paradoxo, ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês aqui que Apocalipse significa algo que está revelado às claras, parece que em toda a Bíblia o lugar que Deus é menos didático é no Apocalipse, porque é complicado de entender, né? Por que disso? Eu vou explicar a vocês. Apocalipse, na verdade, Apocalipse é uma palavra grega que nós aportuguesamos. É igual o e-mail, que é uma palavra americana que nós aportuguesamos, né? E-mail, a gente fala e-mail, né? É verdade, é verdade. Um Apocalipse significa aquilo que saiu das sombras, aquilo que está claro, revelado. A segunda maneira que eu tenho de entender o Apocalipse é olhando o resto da Bíblia. Por exemplo, quando o Apocalipse dá um símbolo, o que aquilo simboliza no resto da Bíblia? Verso 19 Escreve, pois, as coisas que você viu, passado, as que são, presente, e as que iam de acontecer depois dessas. Por isso que eu tenho uma visão do Apocalipse historicista. Claro, não faz sentido achar que tudo já passou, né? Exatamente, mas eu tenho... Vamos começar primeiro, o que é Apocalipse? De onde surgiu esse negócio? Ou revelação, né? Ou revelação. Lê pra mim Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve irá de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Só até aqui, tá bom. Ah, só até aqui. Só até aqui. Olha bem, essa palavra que você leu em revelação, eu até trouxe a Bíblia em grego aqui. Em grego está Apocalipsis tu e és o Cristo. Apocalipse. Então, em grego tem a palavra Apocalipsis. É. De onde vem essa palavra Apocalipsis, que a gente, a portuguesa, é como Apocalipse? Vou ensinar grego pra você e pra todo mundo aqui. É fácil. A palavra em grego como é? Apocalipsis. Ah, é bem parecido. Bem parecido, a gente fala Apocalipse. Na verdade, Apocalipse é uma palavra grega que nós aportuguesamos. Entendi. É igual o e-mail, que é uma palavra americana que nós aportuguesamos, né? E-mail. A gente fala e-mail, né? É verdade, já virou... Virou. Internet. A gente fala internet, né? Da ponti no final. Apocalipse é a junção de duas palavras. Então, pra ficar mais didático pra galera em casa, eu vou explicar essas palavras. Vamos prender uma primeira palavra em grego aí. A palavra Apó. Apó significa algo que está distante de. Que está distante, para fora de. Por exemplo, apóstolo. Aquele que foi enviado para longe. Ah, isso, é o significado de apóstolo? É, apóstolo. Aquele que foi enviado para longe. É um emissário. Apostasia é quando você quebra a aliança, você sai para longe, você rompe com alguém que você tinha vínculo. Né? Apoteótico, que está longe nas alturas. E assim por diante. Apógeu, apógeu. Apógeu, que está distante da terra. Giel é terra. Apógeu. Então, apó, distante de. Ok? Outra palavra que eu quero que o pessoal aprenda é a palavra eu. Tá certo? Eu, em grego, assim, fica bom. Por exemplo, eutanásia, boa morte. Eulália, boa fala. Eugênia, bom nascimento. Eunice, boa vista. Tudo é eu. Agora, calipto significa sombra, cobertura. Calipto é sombra, cobertura em grego. Se eu juntar eu com calipto, forma que palavra? Eu, calipto. É. É verdade. Boa sombra. Entendi. Boa cobertura. Começa a fazer sentido. Tá vendo? Nós aprendemos três palavras aqui em grego. Aprendemos apó, aprendemos eu e aprendemos calipto. Então, apó significa pra longe de, eu significa bom, calipto significa sombra. Eu, calipto, boa sombra. Se eu tirar a palavra eu, fica apocalipto, para fora da sombra. Isso. O que está fora da sombra está às claras, está iluminado. Então, apocalipse significa aquilo que saiu das sombras, aquilo que está claro. Revelado. Revelado. O que é revelado? É a tradução literal de apocalipses em latim. É velo, é o que está coberto. Revelo, é o que está descoberto. Então, a palavra apocalipse, ela não significa uma coisa obscura, uma coisa tenebrosa, fim do mundo. No apocalipse, significa justamente o que é revelado. Por isso que, na nova versão internacional, e eu estou com a nova Almeida atualizada aqui também, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, isto e és o Cristo. Agora, no grego, quando fala apocalipse de Jesus Cristo, você pode ler isso de três maneiras. E as três estão corretas e não são excludentes. Apocalipse de Jesus Cristo significa um apocalipse que pertence a Jesus Cristo. Um apocalipse dele. Tá certo? Apocalipse de Jesus Cristo. Apocalipse sobre Jesus Cristo. Apocalipse sobre Jesus Cristo. E a terceira maneira é o próprio título, o apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, que Deus deu para mostrar aos servos as coisas que, em breve, deverão acontecer. Agora que a gente aprendeu o sentido da palavra apocalipse, de onde que vem essa ideia de escrever de maneira tão complicada assim? Porque parece um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês aqui, que apocalipse significa algo que está revelado às claras, parece que em toda a Bíblia, o lugar que Deus é menos didático é no apocalipse. É complicado de entender. Por que disso? Eu vou explicar a vocês. Na Bíblia tem profecias. E as profecias, o profeta era chamado às vezes para denunciar um rei. Como, por exemplo, o profeta Samuel que chegou lá e denunciou Saúl, o rei de Israel. O profeta colocava o dedo na cara do rei e falava assim, tá errado. O profeta às vezes revelava uma coisa que estava acontecendo aí. Só que por volta do sétimo século antes de Cristo, aproximadamente, sétimo século, final do oitavo, início do século sétimo antes de Cristo, começou a haver um desdobramento da profecia clássica. Uma modificação. Essa modificação foi o surgimento de trechos e depois livros, como o livro de Daniel, de profecias que eram apocalípticas e não eram mais clássicas. Qual a diferença de uma para a outra? Eu vou dar um exemplo. A profecia clássica começa geralmente com uma expressão, assim diz o Senhor. A profecia apocalíptica, ela começa assim, eu vi e eu vi. A profecia clássica é uma denúncia, na sua maior parte, na maior parte das vezes, presente. É o profeta que chega até o rei e fala, rei, você está em adultério. Como João Batista chegou para Herodes e falou, você está em adultério, você está pegando a esposa do seu irmão, é uma profecia clássica. Eu estou te denunciando uma coisa de agora. Agora, o apocalipse, ele fala mais de coisas que vão acontecer no futuro, ou dali até o futuro. A profecia clássica, ela é direta. A apocalíptica, ela é codificada. Fala através de parábolas. A profecia clássica, geralmente, é escrita em prosa. A apocalíptica, é escrita em poesia. E por que essa profecia apocalíptica se tornou necessária, diferente da clássica? Porque você tinha reinos que estavam dominando Israel. A Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E eles agora tinham que denunciar poderes opressores de maneira camuflada. Como eram as músicas do Brasil na época da ditadura? É, que tinha que falar nas entrelinhas, né? Do governo, sem o governo perceber. Então, por exemplo, pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Divinho tinto de sangue. A gente, ele pensa que tá falando do Jesus lá no... Não, o autor foi muito perspicaz, porque ali, na verdade, ele não tá falando de Jesus com cálice. É cálice xará. É o verbo, é o imperativo. Você tá proibido de falar. Proibido de falar. Então, o apocalíptico era mais ou menos isso aí. Esse nome apocalíptico é um nome que Friedrich Leuch, que é um autor alemão, que deu esse nome pra esse tipo de literatura. Então, já aprendemos que é um desdobramento da profecia clássica que surgiu desse modo. E o último livro da Bíblia, o livro do apóstolo João, Deus inspirou a João a escrever em forma de apocalipse. E o que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos dividir todo o apocalipse de maneira que o pessoal vai entender todinho em um bate-papo. Tá bom? Deixa eu ver como a gente pode começar aqui. Eu acho que a gente pode começar, primeiro, falando das interpretações que tem do apocalipse. Tem, pelo menos, quatro maneiras de entender o apocalipse. A primeira maneira é a que a gente chama de preterista. Preterista, pretério, passado. Os teólogos que interpretam o apocalipse de maneira preterista acham que as profecias do apocalipse se cumpriram todas no primeiro século. Não tem nada de futuro. Pra acontecer. Pra acontecer. Tem muitos teólogos católicos, por exemplo, que são preteristas. Muitos deles. Tava falando do Império Romano, tava falando... Exatamente. A besta do apocalipse adianta quem era, Nero. Acabou. Não tem nada de futuro, é ridículo. Então, esse é o preterista. O oposto do preterista? Futurista. Futurista. É aquele que pensa que o apocalipse é, em 90%, questões futuras. É o futuro, a escatológica, o fim dos tempos, aquela coisa toda. Não tem nada durante a história. Existe um terceiro grupo, eu faço parte dele, que é o grupo historicista. Ele acha que o apocalipse vai se cumprindo aos poucos, ao longo da história humana. Desde a época de Jesus até o fim dos tempos. E que a gente tá nesse percurso. A gente tá nesse percurso. E o último grupo é o grupo idealista. Aquele que ele é atemporal. Ele acha que o apocalipse é apenas uma grande parábola. Ah, tá. Tudo são símbolos pra ter um entendimento sobre outras coisas. Exatamente. Então, por exemplo, se o apocalipse está denunciando a besta como um poder opressor, eu posso usar aquela mesma pregação pra denunciar, sei lá, o ataque de um país sobre o outro. Eu posso usar aquilo ali pra denunciar a opressão do capitalismo. Eu posso usar pra qualquer coisa. O que importa é a mensagem daquilo. Então, vamos recapitular aqui as quatro, então. Preterista, passado. Futurista. Futurista, joga tudo pro futuro. Historicista, ao longo da história. E o idealista, não tem história. Que legal, você entendeu a besta do apocalipse como sendo sua sogra? Parabéns pra você. Você entendeu? Então, quer dizer, cada um entenda como quiser. Agora que a gente já entendeu essas formas, eu vou dar pra vocês uma colinha de como a gente pode interpretar o apocalipse. Existem algumas maneiras. Primeiro, quando o próprio apocalipse dá a interpretação do símbolo dele. Vou dar um exemplo. Aqui em Apocalipse capítulo 11, aí o Vilela vai me ajudando aqui na leitura dos textos aqui, viu, Vilela? Capítulo 11. Na verdade, é o capítulo 17. Apocalipse. Essa Bíblia como está novinha, as páginas estão demorando um pouquinho a passar a minha. A mulher montada na besta. A mulher montada na besta. Olha o que diz aqui, por exemplo. Olha aqui, por exemplo, o verso 15. Essa mulher montada na besta, ela estava montada sobre muitas águas. O próprio anjo vai explicar o que são as águas. 17, verso 15. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então pronto, o próprio Apocalipse já falou o que são aquelas águas ali. Multidões, povos, nações e línguas. Então não adianta falar que aquelas águas ali são a internet, que aquelas águas ali são a praia de Ramos no Rio de Janeiro. O Apocalipse já falou o que é. A segunda maneira que eu tenho de entender o Apocalipse é olhando o resto da Bíblia. Por exemplo, quando o Apocalipse dá um símbolo, o que aquilo simboliza no resto da Bíblia? E a terceira maneira que eu tenho de interpretar, de decodificar o Apocalipse, é olhando o contexto histórico da época. Tá certo? O que os cristãos daquele tempo entendiam por aquilo? Porque vamos supor, se alguém vivesse daqui a dois mil anos e pegasse o nosso bate-papo aqui, ele ia ficar sem entender quando a gente falasse aqui, por exemplo, sei lá, olha, o pessoal aí da Bolsa de Valores tá achando que a coisa tá ficando preta. O que é isso? O pessoal da Bolsa de Valores. O que é Bolsa de Valores? Não existe mais. Não existe mais e não faz a coisa ficando preta? Por que preta? O que quer dizer isso e tal? Você tá entendendo? Então, quer dizer, nós usamos expressões idiomáticas, algumas que alguns até acham politicamente incorretas, não pode falar que a coisa tá preta. Então, o que significa? Então é bom a gente mergulhar no contexto pra entender as gírias, até piada. É. Se você que é um humorista, você sabe disso. Aquela piada, tem piada que você contava, talvez, que só fazia sentido naquele contexto político específico. Verdade. Você contar a mesma piada hoje, o que quer dizer com isso? Então, entender o apocalipse dentro do contexto. E a terceira e última coisa, pra gente agora fechar e começar a entrar no livro mesmo, é como o apocalipse está estruturado. A maneira como a gente tem de contar a história é diferente da maneira do mundo oriental. Eles não tinham o privilégio que nós temos hoje de ter livro, a vontade, a obra e ler. Não existia isso. Eram poucos livros. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura. Quer um exemplo? Olha o que diz aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Pode ler pra mim, por favor. Olha que interessante isso aí. Eu ia pedir ajuda pra você ler, porque tá difícil. Você tá difícil ler? Tá difícil. Tá muito pequenininho? Não, porque eu tô sem óculos. Ah, então eu vou ler, não tem problema. Você lê, pode ler. Preciso deixar meu óculos aqui, viu, Tuti. Tá difícil. Da última vez, eu passei a aperta aqui, porque eu tava sem lente. Não sei se você lembra o que eu tava te pedindo pra ler. Putz, eu vou colocar lente também, porque eu não gosto de óculos de grau. Ó, doutor Rodrigo Gondim, lá de Belo Horizonte, obrigado. Eu sou a lente, tá me salvando aqui, ó. Bom, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Por que a Bíblia fala bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem? Quer dizer que só um tinha o livro na mão. É, é uma coisa... Isso antes da imprensa, né? Exato, muito antes. A imprensa, o Gutenberg, vem bem depois disso, século XV. Tinha os copistas antes, né? Os copistas, é, tudo à mão. E pra copiar um livro era caríssimo. É como ter um carro, sério. É o nome da rosa, você assistiu? Sim, de Humberto Eco. E o livro, inclusive. Não é que o pessoal ficava lá copiando. Exato, copiando e tal. Agora, vamos entender isso aqui. Já que você só tem uma pessoa pra ler e a maior parte pra ficar escutando, significa que as pessoas não tinham acesso à leitura, como nós temos hoje. Então, os livros, obrigatoriamente, tinham que vir em forma, em códigos, que facilitavam a memorização. Eu tinha que facilitar. Como é que você vai decorar? Então, a maneira que eles faziam pra decorar era colocando em forma de acróstico, poesia, quiasmo. Poesia é uma coisa maravilhosa pra ajudar a decorar as coisas. Porque tem rima, né? Nossa! Aqueles jingles da infância, que a gente lembra até hoje. Lembra até hoje. Agora é ó... Não, qualquer... Agora... Não. Na hora de... Ó, Deus, não foi bom. Peraí, corta aí, corta aí. Deixa eu lembrar aqui que me deu um... Na hora de tomar... Ah, eu já lembrei. Na hora de tomar café, é café concreto. Eu cantava a versão errada. Era café seleto. É seleto. Que a mamãe prepara, xingando os vizinhos. Essa é a versão que a mulher... Mas você decorou. É. E aquela outra também. Ducha, corona, banho de alegria. Banho de alegria no mundo de água quente. É. Como é que a gente decora essas coisas? Não caiu na prova? Você nunca ficou memorizando? É, porque é uma melodia, né? Tem uma melodia, tem uma maneira... Por isso que muitos salmos, muitas partes da Bíblia eram cantadas na hora de recitar. E tem coisa também de poemas, expressão idiomática. Porque você aprende um ditado popular, né? Porque virou rima. Então, eles faziam isso também. Só que não era necessariamente a rima. Eles faziam os livros e muitas coisas escritas em forma de quiasmo. O que é quiasmo? Que palavrão é esse, Rodrigo? Vou explicar o que é quiasmo. Vamos supor que eu vou contar a história de uma menina que conheceu um rapaz e namoraram. Eu vou dizer assim, olha... Maria encontrou João. Eles se amaram e casaram, pois o amor estava com eles desde que se encontraram. Maria encontrou João desde que se encontraram. E se amaram, pois o amor estava neles. E se casaram. O que é que eu fiz aqui? Você viu que a mesma temática da primeira linha, eu repeti na última. A mesma temática da segunda linha, eu repeti na penúltima. E o centro dessa história é que os dois se casaram. Como o povo só contava as histórias assim, ficava mais fácil de entender. Eu contaria a história da Maria e do João diferente. Fala assim, olha... A Maria viu o João, eles se gostaram e se casaram. E viveram felizes pra sempre. Ponto. No Oriente Médio Antigo não ia funcionar assim. Vamos repetir pra ficar bem claro pra galera? Como é que seria? Maria e João se encontraram. Eles se amaram. E se casaram. Pois o amor estava neles, desde que se encontraram. Entendi. Percebeu? Então você vê que tem uma... Tem uma métrica. Tem uma métrica ali. O Apocalipse também tem uma métrica. Se você olhar bem em casa... É que eu vou ajudar, porque o Vilela tá com dificuldade de ler na Bíblia dele lá, mas o Apocalipse capítulo 1, ele vai falando... E o 1 e 2, ele conta sete cartas que são enviadas a sete igrejas. E cada uma dessas cartas termina com uma promessa de que o vencedor vai estar na nova Jerusalém que vem do céu. Vou dar exemplos aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim... O vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 11... O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo... Deixa eu pegar mais um aqui... Apocalipse capítulo 2... Está falando todas as promessas sobre o céu. Quando você vai pro último capítulo do Apocalipse, ele repete todas aquelas promessas em Apocalipse capítulo 21. É mesmo? A mesma coisa. Vi descer do céu a nova Jerusalém da parte de Deus. No meio da praça tem a árvore da vida. Aí quando você vai pro capítulo 7, fala dos 144 mil que nós vamos estudar. Você vai pro capítulo 14, tem os 144 mil. Então ele tem todo um... As mesmas coisas que você tem do capítulo 12 pra trás, você tem do capítulo 12 até o 22. O capítulo 12 é o centro do Apocalipse. E tem, não sei se sai muito do assunto, mas 144 mil tem também relacionado aos judeus, né? Ele tem aqui. Nós vamos chegar nele aqui. É um número importante, né? É importante. Por que 144 mil? Nós vamos chegar nisso aqui. Tá bom. Então, entenderam que o Apocalipse está nessa forma. Então não se assustem de profecias que estão do capítulo 1 ao 12 se repetirem do 12 em diante. Porque ele está nessa forma de quiasma. Agora, ele começa então, Deus falando com o João assim, João, o que você vê, escreve pras igrejas que estão na Ásia Menor. E Deus fala com o João o seguinte, você vai escrever... Ásia Menor, região da Turquia... Turquia e Grécia. Hoje. E aqui diz assim, olha, capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que você viu, passado, as que são, presente, e as que iam de acontecer depois dessas. Por isso que eu tenho uma visão do Apocalipse historicista. Claro. Não faz sentido achar que tudo já passou, né? Exatamente. Mas eu tenho que ser honesto com você, que há teólogos que são preteristas, tem gente que é futurista, tem gente que é idealista. E se baseia também na Bíblia. Exatamente. Mas tem várias passagens, eu só li essa aqui, que ele fala que são coisas que passaram, que estão sendo e que vão acontecer. Aí, ele fala, tá bom, senhor, e quais são as cartas? Escreve pras sete igrejas que estão na Ásia Menor. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.